E aí galera inscrito no canal Pessoal que está chegando aí recentemente, está se inscrevendo no canal Como eu sempre faço né Eu espero aí chegar uma boa quantidade de novos inscritos E aí eu faço um vídeo agradecendo E mandando um salve, um abraço para todos aí né Pessoal recém inscrito Eu vou, deixo acumular aí umas 40 pessoas, 30 pessoas E vou mandando aí um salve, um abraço Agradecendo aí por estar chegando aí no canal Então aqui É Alameda Araguaia né, finalzinho da Alameda Araguaia Se eu continuasse reto ali ó Eu ia para Osasco, região de Osasco Hoje é 13 do 9 né, 13 de setembro 2018 E agora É 17 horas 22 minutos 17h22 Que região é essa aí Chagas? Região de Tamboré Para a minha esquerda ali para baixo está o Shopping Tamboré Nas minhas costas Está Castelo Branco E do meu lado direito aqui ó Está o Rodoanel Mário Covas O Rodoanel Mário Covas Ele está aqui paralelo Nessa mesma direção que eu estou indo É Do outro lado do Rodoanel É Osasco E desse lado que eu estou É a região aí de Tamboré Alphaville Tamboré, Alphaville Muitas empresas, área de comércio Muitos escritórios Muitos CD né, centro de distribuições Está tudo aqui nessa área Alameda Caiapós Um pouquinho à frente ali Para a direita Eu vou para alguns bairros de Osasco Ali próximo da 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 Petrobras E regiões ali Para a esquerda aqui Que é para onde eu vou Eu vou para Para a região aí de Tamboré, Alphaville né Tamboré, Alphaville Essa aqui é a famosa Avenida Ceci É um dos meios aí De saída Para Osasco né O pessoal do Flux Contrário aí ó Com certeza Está saindo de Alphaville E acessando aí Os bairros de Osasco Via essa avenida aí Avenida Ceci Que é essa avenida Que nós estamos aqui Já está acabando aí Dia 13 do nove né Quinta-feira Amanhã já Sexta-feira Dia 14 Estamos aqui Por Tamboré Região de Tamboré Forte abraço aí galera Um pouquinho à frente ali Eu vou acessar A avenida Piracema né É uma das Rodovias aí muito Rodovia não Uma das Das entradas e saídas aí De Tamboré Para Castelo Branco Para a rodovia Presidente Castelo Branco Abraça aí galera Castelo Branco É para a esquerda ali Tinha que ter feito O retorno ali Para a esquerda Aqui eu já vou sentir Da escola Mackenzie né Escola Mackenzie Essa é a avenida Piramboia É como se eu estivesse Saído lá Da Castelo Branco E indo aqui Sentindo os bairros De Tamboré De Alphaville Sentindo os condomínios né Forte abraço Para todos aí Que está chegando No canal Deixa aí o seu nome Cidade Estado País Aonde você está E com certeza Mais para frente aí Eu estarei fazendo Um vídeo aí De salvos Abraço Estou sempre Postando vídeos aí E com o passar do tempo Aí eu vou selecionando Vou colocando Na minha agenda O nome das pessoas E faço um vídeo aí De salvos e abraço né Já fiz aí Já fiz aí Quatro Cinco vídeos De salvos e abraços E eu sempre dou prioridade Para quem está chegando No canal né O pessoal que está se inscrevendo Aí recentemente Eu faço isso aí Vou deixando aí um salve Um abraço Aqui é a escola Mackenzie Escola Mackenzie Um pouquinho tumultuado aqui Mas normal Para o horário né O pessoal chegando Para pegar a criança Ou saindo Acaba tendo esse Contratempo aí Mas É normal Tem que entender Tem que entender Avenida Mackenzie Avenida e leva o nome da escola Aqui eu consigo ir, galera, facilmente para Santana de Parnaíba Para Cajamar Consigo ir para a rodovia Ayanguera É só seguir as placas aqui Um pouquinho à frente aqui eu estou saindo de Barueri E entrando em Santana de Parnaíba Nessa placa azul aí, um pouquinho à frente aqui Essa placa azul Já é a divisa de municípios Saí de Barueri e entrei em Santana de Parnaíba O rodoanel está aqui do meu lado direito É só ir seguindo as placas aí E eu consigo facilmente ir para Para Ayanguera, rodoanel, tranquilamente Para Cajamar Para Santana de Parnaíba E por aí vai Estrada Paiol Velho Essa estrada Paiol Velho Ela foi duplicada Foi inaugurada há pouco tempo Essa curva aqui Já passou muito os carros direto Os carros passam direto A madrugada aí O pessoal Passa aí Como é muito fechado Acaba passando direto O cara deu uma parada aqui Perto da faixa de pedestre Achei que ia atravessar alguém Alameda América Alameda América Aqui eu estou indo É que eu não vou até lá Mas é como se eu estivesse indo Lá para Cajamar Ou então para a rodovia Ayanguera Aqui tem acesso para a rodovia Ayanguera É só ir se orientando aí Pelas placas De sinalização Que você consegue chegar Em Cajamar Ou até mesmo Ir para Ayanguera Jogou na Ayanguera Aí você é que manda Ou vai para o Rodoanel Ou vai em sentido interior Ou vai até mesmo Para Cajamar Ou volta para São Paulo Pegando Ayanguera Em sentido São Paulo Não tem como errar Galera Se você Prestar atenção Ao que a via A rodovia Está passando para você Você consegue Chegar tranquilamente É o que eu sempre falo A via As rodovias Ela está sempre Tentando te passar Alguma coisa Através das Comunicações De placas Seja ela Suspensa em algum lugar Seja no piso No asfalto Às vezes Vocês podem observar Que tem Sinalização no chão Também Então se você Trafega com calma Sem preocupação Observando tudo isso Você vai andar Naturalmente Como se já estivesse Passado ali Há muito tempo É o que eu falo A via As rodovias As avenidas Elas estão Constantemente Tentando lhe passar Alguma informação Basta você saber Interpretar Essa Avenida Que me leva Para Cajamar Me leva Para Ianguera Beleza Forte abraço Fica com Deus Todo mundo Vai desculpando Alguma coisa Avenida Honório Álvares Penteado Álvares Penteado Região de muita Área verde Muitos condomínios Isso aqui Em época de frio Gela Igual Um sorvete Igual Uma geladeira Igual Um freezer Por causa Da área verde Que tem Forte abraço Aí galera Compartilhe Meus vídeos Seja Para Familiares Seja Para Para Amigos Se eu Continuasse Reto Ali Na Na Via Que eu Estava Indo É o que Eu falei Eu ia Para Cajamar E aqui Aqui É como se Eu estivesse Vindo Lá Da Ianguera Ou de Cajamar Para Alphaville Já está Caindo a tarde Já está Caindo a noite Recentemente Eu fiz Uma Manutenção No Veículo E até Ficou Um pouco Salgada Mas É aquela Coisa O carro Com o tempo Ele demanda Revisão Manutenção Troca de peça Porque Há um Desgaste Natural Não tem Jeito Não tem Como correr Disso Galera Você usa O carro Um ano Dois Anos Três Anos Mas Vai chegar Uma hora Que ele vai Pedir peça Ele vai Pedir pneu Ele vai Pedir Para uma Troca De óleo Sei lá É o Desgaste Natural O que Eu estou Falando É o Desgaste Natural De peças Que Não tem Para onde Correr Vai acontecer Com Com todos Os veículos É claro Que uns Com mais Tempo Outros Com mais Com menos Tempo Mas Como havia A necessidade De eu fazer Essa Essa reposição De peça Tem que fazer Não tem Para onde Correr E modéstia A parte Ficou salgado Ficou um pouco Salgado Mas A gente tem Que entender Que é Uma Uma ferramenta Que a gente Utiliza No dia a dia Não é Nem mais Questão De luxo É uma Necessidade Diária E se a gente Querer Conseguir Se a gente Querer Continuar Com ele Inteiro Tem que Fazer Esses reparos Essas Trocas De Reposição De peça Porque Chega Tá sempre De olho De olho Porque É como Eu falei É uma Ótima Ferramenta Que a gente Usa No dia a dia Aqui na frente Já é a Avenida Marcos Peteado De O show A Rodrigues Um pouquinho Um pouquinho A frente Ali Tá aí A Yoshiro Takaoka Avenida Doutor Yoshiro Takaoka Eu vou Cruzar Ela ali Pra minha Direita Vai Pra Santana De Parnaíba E pra Esquerda Eu fazendo O retorno Eu vou Pra Castelo Eu vou Pra Alphaville Eu vou Pra o Centro Comercial E por Aí vai Forte Abraço Aí galera Fica Com Deus Esse vídeo Aqui já Ficou Bastante Bem Extenso Já Já A gente Faz Um Outro Aí Eu vou Deixar Cruzar Ali A Doutor Yoshiro Takaoka Em seguida A gente Corta O vídeo Aí Mesmo Que Fica Um Pouquinho Extenso Mas É Isso Aí Galera Boa Tarde Boa Noite Vai Desculpando Alguma Coisa Aí Você Que Tá Chegando Agora No Canal Ou Às Vezes Até Acompanha O Canal E Não É Inscrito Se Escreve Aí Me Fala Aí Onde Você Tá Qual Seu Nome Com Certeza Nos Próximos Vídeos De Salves E Abraços O Seu Nome Vai Tá Relacionado Diz 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 Me Aí Onde Você Tá Qual Seu Nome A Cidade O Estado O País Terei Um Imenso Prazer Em Citar O Seu Nome Aí Não Tenha Dúvida Aqui Na Frente Já É A Doutor Yoshiro Takaoka Como Eu Tinha Falado Pra Direita É Sentido Aqui A Unipe Sentido Pão De Açúcar Sentido Santana De Parnaíba Eu Vou Cruzar Avenida Doutor Yoshiro Takaoka Que Eu Vou Pra Esquerda Sentido Castelo Sentido Centro Comercial De Alfaville Abraço Fica Com Deus E Vai Desculpando Alguma Coisa Se Escreve No Canal Compartilha O Vídeo Agradeço Muito Aí Cruzando Adotou Yoshiro Takaoka Pra Fazer O Retorno Ali Pra Esquerda Abraço Fica Com Deus Vai Desculpando Alguma Coisa Se Inscreve No Canal Indica Meu Canal Pra Alguém Pra Um Amigo Compartilha Via Facebook Via Whatsapp Tem Bastante Vídeos Já Tá Quase 600 Vídeos Então Com Certeza Tem Vídeos De Vários Lugares E Até Mesmo Fora De São Paulo Fica A Vontade Pra Compartilhar Os Vídeos Se Tiver Alguma Dúvida Referente Bairro Rua Como Chegar Em Um Determinado Lugar Na Medida Do Possível Vou Respondendo Vou Dando Atenção A Todos Fica Com Deus Aqui É O Retorno Vou Ter Que Voltar Lá Pra Cima É O Retorno Pra Pra Pegar Novamente A Pegar Doutor Yoshiro Takaoka Só que Sentido Centro Comercial De Alphaville Abraço Fica Com Deus E Até Os Próximos Vídeos Aí Vou Só Até Ali Acessar A Doutor Yoshiro Takaoka E Aí A Gente Começa Um Outro Vídeo Aí Pra Frente Aqui Na Frente Já É A Doutor Yoshiro Takaoka Vamos Cair Aqui Pra Direita Abraço Boa Noite Boa Bom Final De Quinta Feira Né Boa Sexta Feira Bom Sábado Bom Domingo Bom Final De Semana Que Deus Possa Proteger Todos Aí Sem Exceção Até O Próximo Takao 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 Takao